Fala pessoal, aqui é o Chape, sejam bem-vindos a mais Advance Wars e hoje nós vamos continuar a campanha. E aí? Eu sei que vocês gostaram, eu também tô me divertindo bastante, é um jogo que eu gosto bastante. Então deixa aí embaixo se você quer ver mais Advance Wars aí no futuro. Vamos nessa. Gritch, Gritch, cadê você Gritch? Calma aí, ouviu você me chamando a primeira vez, Barbudo. Barbudo com quem? Escapou. Minhas sinceras desculpas, comandante. Basta. Apenas fique preparado para partir. Agora escute. Forças da Red Star foram enviadas ao local que eu tinha previsto. O oficial comandante deles é um jovem inexperiente, mas ele não está sozinho. Ele está trabalhando junto com um consultor, chaps. Portanto, não baixe a sua guarda. Nossos contingentes na área têm alguma unidade de combate. A longa distância se expor. Agora vá, senhor pistoleiro. O quê? Você quer que eu vá para lá? Tipo, pessoalmente? Como assim? Seu preguiçoso desprezível. Desprezível. O que você acha que um oficial de comandante faz a vida? Se você não for agora... Ah, tudo bem. Sem estresse. Eu não gosto muito da ideia. Mas eu estou indo. Enfim, ele se foi. Ele é um patife atrevido, mas também é o melhor atirador que eu já vi. Esses todos da Red Star nunca saberão quem acertou. Perfeito. Oh, não. Bom, vamos com o Andy, porque é a escolha que a gente tem. Missão 2, o pistoleiro. É isso aí. Dia 1. Vamos ver. Chaps, Andy. Pode me escutar. O que foi, não? Você recebeu a permissão para usar as bases para enviar novas unidades. Exatamente. Chaps não recebeu nenhuma instrução como fazer isso. Mas você irá auxiliado, não é mesmo? Bem, ahm... O acelso, veja. Vou explicar novamente, então. Tá, aqui temos a doutoria das bases. Que é a primeira vez que a gente vai usá-las, né? Diariamente você recebe verbas. Exatamente. Lalalalalalabelele. Então, é o seguinte. Nós temos aqui... Eu vou começar a tirar, eu acho que, as cenas. É... Não, não, não. Não. Mas eu tirei as cenas, né? Isso não vai ficar demorando muitas coisas, tá? Então, o que eu ia dizer? Temos aqui os termos para vencer, captura e blalalabelele. Temos os dados do CEO. Também ali nós temos verbas e verbas disponíveis e as bases que nós temos. E aqui as unidades que temos e as que foram perdidas. E temos os CEOs. Temos o Andy. Sem fraquezas reais. Sempre pronto para a batalha. Onde quer que ele ocorra. Uau. E o Grit, que é o nosso... Ah, ele tem o poder, né? Hiper Repara. E aí tem, tipo... Gosta de mecânica e não gosta de acordar cedo. Apareceu. E temos o Grit. Aparece a calma e esconde sua habilidade. É um pistoleiro sem igual. Ele gosta de gatos e não gosta de ratos. Ok. E tem a emboscada que aumenta o alcance de fogo. Armas de longo alcance tem seu campo de ataque aumentado. Contudo, as demais unidades ficam fracas. Então, nós temos o Grit. As artilharias, como vocês podem ver, a nossa, temos dois ranges, né? De ataques, sem contar o primeiro. Então, a gente conta, tipo, três quadradinhos para a frente, mas é dois o range. Se você for ver a artilharia dele, olha só. Ele tem três. Então, ele tem um range um pouco maior com todas as unidades indiretas. Olha esse Rocket. Meu amigo. Isso aqui é um problema. Então, o Grit, ele é excelente em ataques indiretos. Porém, ele não é tão bom em ataques direto. E, como eu disse, nós temos o dinheiro, né? Ali, nós temos oito mil de gold, que aparece do lado da carinha do menino ali. Como a gente consegue gold, a gente consegue... É... Tendo propriedades. Cada propriedade, se não me engano, é mil. Mil, dois mil, três mil. Quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil, oito mil. Contando com... Talvez. Talvez seja esse o cálculo. De qualquer forma... Eu vou ser arriscado? Vamos colocar um tanque já e uma infantaria. Vamos nessa, que é uma beça. Acho que eu vou ser. Maldição! Esta área não era para estar de posse da Plumon. Eles estão sendo gananciosos. É isso que estão sendo. Lutar por essas pessoas acaba queimando o meu filme. Bem, acho que vou dar uma volta e deixar as coisas acontecerem. E lá vem ele. Ele adora essa música. Ok, dia 2. Andy, não escuta... Ah, sim. Nós estamos aqui. O que aconteceu? Nós descobrimos que é o Grit ou o seu adversário. E o Grit é um especialista em combate indireto. Ele tem um ataque... Um campo de ataque maior do que o normal. Oh, não. É o que eu acabei de falar. E o poder de ser eu dele aumenta ainda mais. Ah, sim. É uma coisa que eu ia ver. Bem, nós éramos amigos. Uh, vocês eram amigos? Isso é tudo que eu tenho para falar. Irnão, desliga... Ah, não. Estava com pressa. O que será que aconteceu? Hum, eles eram amigos o Grit. Então, todo mundo meio que era conhecido aqui, né? Do nada começaram um a ficar contra o outro. Que doidera é essa? De qualquer forma, vamos mandar algumas infantarias para frente. Eu vou te... Não, eu não vou... Eu vou aqui atacar com a minha e fazer o meu coisa, indireto. Eu vou atacar com você. E aqui já temos mais um tanque. E um... E um... Um barganete. Eu não alcanço ali, né? Não, não alcanço. Onde que eu fico fora do alcance dele? Aqui. Aqui. Mas aqui eu já fico ao alcance dele. Então é nessa ruazinha aqui. Então, por enquanto. Por enquanto, por enquanto. Ah... Bom, a gente vai ter mais um... Vou dar um tanque infantário. Eu acho que é um bom jeito de começar. Aqui. O que é o jeito padrão desse jogo, né? Ih, rapaz. Já me complicou aqui. Eu devia ter andado você também, né? Porque você me complica nessa vida aqui. Vou tentar colocar aqui. Porque agora eu vou ficar empacado com esse cara na frente aqui, né? A não ser que eu consiga... Consiga... Ah! Eu ia falar a não ser que eu consiga... Esse aqui já era. Eu ia falar a não ser que eu consiga alguma coisa aqui. Vou atacar esse cara que tá chegando aqui. Começar a vir pra cima com essas unidades. Aqui eu meio que me embananei aqui. Mas é bom já ter uns... Uns tanques. Eu acho que eu vou colocar mais umas duas infantárias. Um mech. Eu ia ter colocado um mech em cima. Pra gente tentar pegar mais dinheiros. É. Ah, droga. Ficou no... Ah! Ficou no range ali. Mas tudo bem. Ele meio que se remanejou de jeitos estranhos. Ficou no range, né? Ficou no range. Eu não percebi. Tá. Bom, eu posso aceitar esse cara. Já era, pelo menos. Ah, tem esse cara aqui. E esse cara aqui. E ele tem um midiotank também. Ok. Vamos colocar as animações. Cadê? Cenas. O que é que eu consigo... Opa, pega aí, pega aí, pega aí. Pega. Ah, não vai. Vai dar errado. Eu consigo... Pegar ele por aqui. A gente não viu a carinha dele aí. Acho que eu, tipo... Vou começar com as animações. Depois eu vou terminar com as animações. Não sei como é que eu vou fazer com as animações. Essa cidade é segura. Ela é segura? Não é segura pra aquele cara aí. Eu não o canso. Mas aí eu posso usar a minha estratégia... Master aqui. Que é... Bom, as unidades são mais fracas. Então, é. Unidades terrestres, no caso. Vou usar a minha estratégia do APC. É, esse aqui não vai ficar no APC. Você vai ficar no APC. Talvez todo mundo venha atacar o APC. Talvez todo mundo venha atacar esse APC aqui. Mas aqui lá se vai a primeira unidade dele. Pam, 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 pam. Primeira artilharia. Artilharia. É um negócio tentar eliminar as artilharia, né? Com esses meninos aqui. A gente começa a tentar capturar aqui. Pra ganhar um pouquinho mais de dinheiros. E aqui a gente só vai pra cima. Eu acho que essa turma aqui, ela dá conta. E vamos já fazer um tanque médio. Pra encarar esse tanque médio aqui. Beleza? Beleza. Tá. O especial dele ainda tá bem longe. Ele tá atacando. Ele tá atacando com as artilharia dele. Óbvio. É óbvio que ele ia fazer isso. Lá vai ele. É. Sabia que ele ia fazer isso também. Porque geralmente os... A inteligência artificial, ela sempre vai atrás dos APC. E das... Que assim, tem uma... Que é o meu rank, né? APC. Indiretos. E aí vem as normais. Que a gente já consegue um dinheirinho a mais aqui pra nós. Um capture. Que a gente já começa a bater nessa turma aqui. E você, seu midotank, já vai avançando. Você, seu indireto, vai avançando um pouco também. Como é que estamos aqui? Consigo acertar esse cara daqui. Capaz. Ele conseguiu o especial dele no próximo turno, hein? Não consigo ver isso. Unidades. Dados. Você. Ah, ele tá com o especial. Então, esse cara aqui vai ganhar dois de ataque. Vai vir pra cá, desgraça do negócio dele. Então vai pegar este range aqui inteiro. Meu pai, tá. Esse cara... Alguém vai ter que ficar aqui. Você vai ter que ficar aqui, filho. Meu Deus. Você vai ter que ficar aqui. E os outros, o vaso. Coisa eu junto, né? Coisa dá pra juntar. Porque esse cara... Ah, esse cara também vai ganhar dois, né? Um, dois. Putz. Ele vai me fechar aqui. Bonitamente. Eu não tinha que perder esse tanque, mas... Eu acho que ele vai acabar... A não ser que eles birem no EPC aqui, né? Ou no midotank também, né? Pode ser. Vamos fazer mais um tanque. Mais uma infantaria. Porque sim. Eu tô fazendo ao contrário. Eu já tô fazendo com o tanque perto. Lá vai ele. Me desculpem por isso. Mas você não me deixou escolher. Ai, emboscada. Lá vai ele. Ai, tem até a artilharia dele também. Que vai querer acertar. E eles ganham... Eu acho que eles ganham um ataque também. Esse EPC também já era. Uh, atacou meu tanque? Vocês vão ver o range dele. Nossa! Destruiu meu tanque 100%. O bicho é brabo. Com o indireto. Você é louco. Parou. É, só tem três só, né? É, capaz dele que... É. Mais ou menos, mais ou menos. Isso aí ficou mais ou menos, hein? Isso aí ficou mais ou menos. Tá. Você anda. Você sobe pra ajudar a turma. Vocês começam a bater nessa turma. Mesmo com a defesa... Nossa, com a defesa boa ainda. Acho que eu vou tentar destruir aquele mech ali. Você vem pra trás. Você bate aqui. Já é. Você bate aqui. Eles vão se curar um pouquinho, mas... Porque estão na cidade, né? Mas acho que aí no próximo turno a gente consegue já dar um jeito. Como que está o range dessa turma aqui? Olha essa desgraça aqui. Ele tinha três e ganhou mais dois. Ele já era grande e ficou maior ainda o bagulho. Olha esse aqui. Quase o mapa inteiro. Pega quase o mapa inteiro. Tá. Tá na hora da gente começar... A emboscar esse rapazinho aqui. Começar a emboscar esse rapazinho. Seguinte. Esse cara aqui vai ser menos dois no próximo turno, né? Então ele vai bater aqui. Puts, vai ficar no range dessa desgraça aqui. Eu tinha que tentar entrar com um tanque ali. Junto aqui. Seria bom se eu conseguisse entrar com um tanque aqui. Com tanques esses menorzinhos. Vamos fazer uns tanques menorzinhos? Um observador? Por que não? Devia utilizar mais os de observar. Eles não vão sair da cidade. Tá. Só avançar. Porque é com o tanque que eu consigo exatamente fazer isso aqui. É meio suicida, mas a gente já diminui o... O dano que ele vai dar, né? Na gente. Esse tanque já era. Praticamente. Ui, eu tenho o reparo no próximo turno ainda. Acho que aqui não me alcança, né? Não. Você me alcança? Você também não me alcança porque eu bloqueei. Deixa eu colocar você aqui. E com o reparo do próximo turno, vai ser legal. É esse cara. Eu devia estar usando mais esses caras. Esses caras. É, ataca aí. Quase destrói. E você... Ataca aqui. Quase destrói. Você já junta aqui. Ganha um pouquinho mais de dinheiros para fazer mais um tanque e mais um observador. Por que não? A gente usa no próximo turno. Ele vai começar a atacar a gente? Exatamente. Eu acho que esse cara... É, já era. Esse cara já é. Talvez o Midiotank vai vir atrás dele. Oi, tem um tanque ali também. Eu não tinha visto esse tanque. Ups. Ups. Tá na música dele. Ah, o Midiotank vai vir querer briga. Mas agora ele tá lá na minha artilharia também. Lindo. Agora a gente faz o quê? Poder. Por que não? Só pra melhorar nosso tanque aqui. Todo mundo ficou bom aqui em cima. Dá pra tentar destruir essa turma aqui de um jeito mais fácil. Pã, 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 pã. Não, já era. Com você. Já era. E como ele não tem bases, não tem por que a gente tá capturando tanto assim, né? Podia ser melhor pra gente, né? Mas... Eu digo... Tá. Vamos atacar esse rapaz. Mais fraquinho. Você anda quanto, meu irmão? Não, 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 não. Quanto você anda, meu irmão? Esqueci. Você anda... Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não vai alcançar o outro ali ainda. Infelizmente... É, eu meio que me buguei com esse cara aqui, mas tudo bem. Não tem problema não. Meu que me enrolei aqui. Esse cara aqui não vai alcançar muito... É. Não vai muito lá pra frente. Talvez ele só fique no caminho aqui também. Então... É você. É, você vai ficar aí. Vou jogar você pra cá. Esse cara vem aqui atrás. Vamos andando com os nossos tanques. Encher esse mapa de bicho. Eu acho que aqui a gente vai, tipo, ter um problema de dias mesmo. Tanque, fantaria, por que não? Sempre faça, coloca em fantarias. Ele tá quase com o poder dele. Talvez ele consiga agora ainda por cima, hein? Se ele conseguir, talvez ele vá usar. É, ele vai usar. Não usou. Vai usar no próximo turno. Ok. Você vai usar no próximo turno? Ele vai querer atacar. Acho que as minhas coisinhas que estão capturando. Vamos torcer pra isso, né? Bom, aqui eu alcanço. Ótimo, eu consigo abrir espaço. Acho que essa batalha já está indo para as suas conclusões. Eu imagino. Que é... Olha, eu alcanço ali ainda. Rapaz, começa a bater em você também. Você vai alcançar ali. Você alcança até ali. Ah, você não alcança um rapazinho. Infelizmente, ele não alcança o rapazinho. Mas é, ele vai ter acho que um turno com aquele rocket ali dele e já era. Os mísseis dele. Basicamente. Vai ter um turno que ele vai usar. Acho que o... O especial dele ainda por cima eu não alcanço. Infelizmente eu não alcanço. Por uma unidade que se eu tivesse pensado melhor, alcançaria. Por uma unidade que eu tivesse pensado melhor, alcançaria ele ali. Vamos imaginar que ele não vá, né? Ele não vá fazer isto. Vou colocar um tanque e eu enfrentaria porque eu gosto dessa combinação. Ele vai usar? Ah, acho que ele vai usar porque... É, tá 9 e vai destruir alguém. Talvez ele consiga destruir alguém. Ele vai atacar o meu observador. É, tá. Conseguiu destruir alguém pelo menos. Parabéns. Parabéns, mas você já era. Vamos capturar. Só no fim a gente ainda conseguiu terminar de capturar essa turma aqui. Só vou andar 1 aqui com essa turma. Porque é bom a gente sempre fazer unidades. E eu acho que é isso aí, pessoal. Reach. Senhor, já era. Exatamente o que a gente precisava. E já era, senhor. Eu acho que eu não esqueci de uma unidade perdida. Nope. Ei, Júnior. E qual era o nome do seu parceiro mesmo? Chaps. Pare de me chamar de Júnior. Eu não tenho o nome. É Andy. Muito bem. Assim que se fala. Vocês são novos no exército de Red Star, certo? Sim. E daí? Espera aí. Como você sabe disso? Ora, é por isso que eu sou o Grit. Não faz muito tempo que eu servi ao exército de Red Star. Portanto, estou familiarizado com a maioria desses uniformes militares. Bem, vocês me venceram desta vez. Quem sabe? Talvez nós nos vejamos em lados trocados. Até mais. Você também, Júnior? Júnior. É isso aí. Pai de Júnior. Uh, foi bom? Olha só. Eu ia achando que não ia ser bom. Eu só fui um S. Mas é isso aí, meus queridos. Vejo vocês no próximo episódio de Advance Wars. Onde nós iremos continuar a jornada. E... É isso. Continuar a jornada. Continuo como o Rato Azul. Eu vou parar nessa tela aqui para a gente não ter... Spoilers. Mas é... Do próximo rapaz. Quem que vai da próxima missão, né? Para a gente já começar bonitinho. Então, vejo vocês na próxima. Obrigado por assistirem. Valeu. Falou. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho